Acabou de acontecer mais um acidente aqui no trevo de acesso da BR-232, a BR-270 e BR-424. A mulher ia transitando na BR quando o cidadão, despercebido, colidiu na lateral da moto da mulher, o derrubando aqui na BR. Graças a Deus nada grave, mais um acidente nesta região. Infelizmente, é um trevo onde requer mais do que um cuidado dos condutores, requer uma atenção melhor dos órgãos que são responsáveis por esse setor. Legenda por Sônia Ruberti